Tá mesmo, calma Calma, por que que Pera Pera, o que? Pare A sua busca Pera, o que? Cadê minha câmera? Aqui Pera, pera Eu preciso guardar isso aqui Eu preciso guardar isso aqui tudo Ai, caralho Tem um diário novo Puta que pariu, tem um diário novo Pera Don't É Don't stop your search Se você pegar Em ordem Em cima esquerda, tipo assim, se você botar em Calma, calma Calma, calma Só tem um diário Tá vendo? Três pontinhos Três pontinhos Existo Existo? Sequer consigo Continuar? Do not take Não pegue Não Acredite Não Sorria Sorria A arte é um reflexo Como um espelho Ela recria e cria Imperfeições perfeitas Vá pra igreja Vá pra igreja Leia o livro Take your sweet time Eu estarei observando 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 Arte e um sonho lúcido O que que tá acontecendo? O que que tá acontecendo? O que que tá acontecendo com meu filho?